Fala tubarões, boa noite, 7 horas da noite que eu não tô gravando, quando eu for subir pro ar esse vídeo vai ser quase 8 ou até um pouquinho mais Análise bitcoins, a live de ontem bombou hein, tô muito feliz E amanhã vou revelar a oferta no grupo VIP do WhatsApp, vou revelar o mega desconto em prol dessa pandemia Quem sair do grupo já era, vai perder essa oportunidade, vou dar um mega desconto no meu treinamento mais completo e avançado de trading O Scalper Crypto Expert, onde eu ensino uma metodologia capaz de gerar mensalmente um lucro com uma rentabilidade de 10 a 30% em média Beleza? Então, apenas pra quem estiver lá dentro do grupo VIP Então tubarões, vamos analisar agora o bitcoins, boladex, boladones Vamos lá, o que que tá acontecendo aqui? Onda de Elliot pra baixo, beleza? Onda de Elliot baixista Tivemos a onda 1, 2, 3, 4, 5 Essa 5 aqui, foi uma coisa linda, buscou exatamente no alvo, aí depois onda A, B, agora tá subindo pra fazer a C, beleza? Tá fazendo esse movimento aqui, só que porém, esse padrão aqui tá parecido com o fundo duplo, mas não tá muito não, tá? Tá parecido, mas cheguei à conclusão que não é Olha só, deixa eu mudar de cor Pra ficar um pouquinho mais didático Fica assim, ó Ó, tá vendo? Ele vem, busca E aí? Fundinho duplo? Vamos ver Mas pra isso, o bitcoins tem que tá rompendo Essa LTB vermelhinha E essa LTA amarelinha aqui Beleza? Só que ele tá meio estranho, porque aqui ele acumulou muito Ficou acumulando muito Era pra ser um pico só Ele lateralizou exatamente nessa região Então tá meio estranho Eu não tô considerando que seja um fundo duplo não E sim um padrão de C aqui Pra depois formar a onda 1, 2, 3, 4 e 5 Esse padrão de Elliot aqui Eu meio que copiei esse daqui, tá? Que já terminou Então eu coloquei uma projeção Dessa nova onda de Elliot baixista, beleza? Agora teremos essa projeção aqui de Elliot terminada Se o bitcoin ele romper, ó Consegui tá rompendo essa LTA amarela E essa LTB vermelha Aí Se ele continuar Se ele recuperar o movimento de alta Em cima dessa LTA Essa onda de Elliot não vai tá acontecendo Mas basicamente é essa projeção aqui pra vocês Dessa onda de Elliot, ó Posso até fazer assim Olha só que bacana Temos Nessa LTB vermelhinha Ó A nossa onda 2 A nossa onda 2 atingindo aqui A onda 4 A onda C A onda 2 E a onda 4 aqui, ó Basicamente 8.500 8.400 Ele vai ter uma grande probabilidade De tá vindo, ó De tá vindo, ó Buscar 7.800, beleza? Eu ia colocar a onda 5 Aqui em 7.750 Só que o alvo final dela era aqui E aqui ainda tinha aquele pico Que eu tinha mostrado pra vocês Então é bom a gente ficar atento nisso aqui Aí eu coloquei essa projeção da onda 5 Exatamente Nessa região, beleza? Então temos essa projeção Dessa onda baixista de Elliot E o Bitcoin A gente consegue tá observando também No gráfico de 4 horas Deixa eu apagar aqui Porque senão fica muita sujeira A gente consegue tá observando Que o Bitcoin Ele tá fazendo vários pullbacks Ele tá tentando romper Essa LTA amarela, ó Que vem daqui Ele vem, ó Vem subindo Protege, protege aqui E o Bitcoin Ele vem testar de novo Essa LTA E não consegue tá rompendo Por quê? Porque quando uma LTA Que na verdade é um suporte Em forma de rampa Subindo É rompido Ele vira Uma resistência Essa linha autista Vira uma resistência A gente pode ver o Bitcoin Subindo nessa região aqui Beleza? E temos essa onda de Elliot Só que o Bitcoin É o seguinte A tendência secundária dele De longo prazo Ainda está de alta Como vocês podem ver aqui Tá vendo? Essa LTA Aqui Então é o que eu sempre Vim falando pra vocês Essa é a última Margem de segurança Do que sobrou Desse movimento de alta Tá? É essa LTA Verdinha aqui Porque se a gente for ver Todas as outras linhas Já foram rompidas Ó Tínhamos essa aqui Né? Onde o Bitcoin Deu uma protegidazinha Ó Aqui Aqui Ali Temos essa LTA aqui Amarelinha também Vou mudar de cor Pra ficar Menos poluído Tá? Deixa eu botar assim Então Bitcoin E olha só Também Ó Canalzinho de baixa Também Que a gente poderia Tá fazendo assim Também Ó Bandeirinho Ó Canalzinho de baixa Bitcoin tá nesse Canalzinho de baixa Vem aqui Ele vem seguindo Ó Vem seguindo Ó Poderíamos colocar A 1 da 3 aqui ainda No fundo do canal Desse jeito assim Olha que bacana Tão vendo só? Ó Tão vendo só que bacana? Isso aqui Então Bitcoin Pra ele sair dessa tendência primária De baixa Que é esse canalzinho vermelho aqui Ele tem que tá rompendo De baixo para cima Essa região De canal Tá? Vamos pro gráfico diário agora Pra eu dar uma olhadinha Como é que rola Os indicadores Ó MACD no diário Cada vez pior Mais feio Apontando pra baixo O RSI Hum RSI tá rompendo Uma região De suporte aqui Tão vendo? Tá rompendo Essa região De suporte Ó Hum É Os indicadores No diário Tão bem feios Tão dando Congruência Convergência A esse movimento Baixista Vamos ver como é que tá O semanal O semanal é aquele Que eu falei pra vocês Ó Formou esse padrão aqui Parece um topo duplo Mais um topinho duplo Mas é uma resistência Que ele bate Exatamente quando bate Na ITB Ó MACD também Bateu nesse pipo Vamos dar uma olhada Agora no gráfico De 4 horas Gráfico de 4 horas Também ó Suporte Segurando Na última margem Aqui Vamos ver Ó Região De LTB Uma coisa bacana Investedores Aqui no gráfico De 4 horas No RSI Vai ser Se o RSI Romper ó Essa LTB Isso vai ser bom Para o Bitcoin Tá Isso vai ser bom Para o Bitcoin Vamos colocar aqui Agora Uma LTB No MACD O MACD Ainda tá um pouquinho longe Tem que tá rompendo Ó Essa zona aqui Tem que tá fazendo Assim Tá Então Pelo que os indicadores Estão buscando Estão me mostrando Vai vir mais baixa ainda Tá É possível que o Bitcoin Ele só tenha sua reversão Quando ele bata Aqui nesse suporte Nessa LTA Porque é uma região Que já tocou várias vezes E ele começou a subir depois Tá Então No pior dos cenários O Bitcoin Batendo aqui Vai subir Enquanto estiver em cima Ele poderá Tá subindo Dessa forma aqui Tá vendo investidores Beleza Vamos ver agora No gráfico De 15 minutos Vamos ver agora Gráficozinho De 15 minutos Olha esse suporte Bacana Do BTC Bitcoin Tá rompendo Bitcoin Tá rompendo Na verdade Ele rompeu aqui Deixa eu colocar No gráfico de 5 minutos Que é mais fácil Houve um rompimento Agora ele tá fazendo Esse movimento aqui De pullback No suporte E se a gente for ver Na verdade É um padrão De triângulo Simétrico Padrãozinho De triângulo Simétrico Um padrão autista Que poderá jogar Bitcoin pra cima Em esses tempos É que se vocês conhecerem Assim A gente teria que ver Aparecer Esperar Carregar Aqui As ordens De 9.900 9.800 10.000 Ó 9.800 Não tem nada A gente teria que ver Ó 9.234 Em 9.000 dólares Vamos colocar Vamos colocar aqui Na Binance Ó 9.000 dólares Exatamente Vamos ver aqui Nessa região Ó 9.000 dólares Ó 9.000 dólares Bem aqui ó Olha que bacana Bem na LTA Que foi rompida E virou uma resistência Então tem uma ordem gigantesca Nessa região Essa região de fato É uma zona protetora Do Bitcoin Tá Motivo na qual O Bitcoin Foi protegido aqui ó Foi protegido aqui Nessa região Infelizmente ele não conseguiu Tá rompendo Beleza Então Tubarões Basicamente é isso Beleza Olha só Olha as ordens 190 282 135 Então aquelas ordens gigantescas Ó 10.000 5.65 Em 10.000 Aquelas ordens gigantescas Continuam aqui Nessa LTB vermelha Que vem desde o topo histórico Ó Então essa zona de fato Continua como a maior resistência De todos os tempos Do Bitcoin A maior resistência do Bitcoin Tá Desde o topo histórico Aonde ele valia 20.000 dólares É essa LTB E os tubarões Estão colocando ordens gigantescas Ó Começa aqui em 9.000 E vai até 15.000 Então os tubarões Não querem que o Bitcoin suba Infelizmente Tá bom Então tubarões É isso Muito obrigado Se vocês gostaram desse vídeo Esmalhe o like Compartilhe Inscreva-se no canal E quem sair do grupo VIP Vai perder a mega oportunidade De virar aluno do Scalper Cripto Onde eu ensino Uma metodologia Onde gera lucros Consistentes De 0,5% a 1,5% por dia Operando menos de 30 minutos Se sair Saiu Perdeu Perdeu Beleza Então é isso E bora pra cima do mercado Tubarões Perdeu Perdeu